Oi! Oi! Good morning! Bom dia! Good afternoon! Boa tarde! Na aula de hoje, a Tia e a Marcela vai ensinar a vocês o assunto family. Family, que significa família. Eu vou estar mostrando a vocês alguns nomes de membros da família, certo? Então, vamos começar a aula de hoje? Let's go! Irmã. Brother, irmão. Brother, irmão. Grandfather, avô. Grandfather, avô. Grandmother, avô. Grandmother, avô. Aunt, tia. Aunt, tia. Uncle, tio. Uncle, tio. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ao final desse vídeo, eu vou estar passando uma atividade para vocês. Eu espero que todos respondam, certo? Então, é isso. Continuem estudando. Fiquem em casa. Um beijo. Até a próxima e goodbye!